Dupla acusada de assalto é presa com um craque maconha no trapiche. Quem estava lá? Wesley Cabeção. Estamos aqui na central do flagrante. Acabou de chegar aqui essa equipe do BOP com todo esse material, né, que se resume em várias pedras de craque, moedas, tem esse computador que foi apreendido, essa quantidade de dinheiro e essa balança de precisão. Foram presos Daniel Ferreira da Silva e Marcos André Rocha do Nascimento. Essa operação do BOP aconteceu na manhã dessa segunda-feira. Eu vou falar aqui com o 01 do BOP. Sargento, como foi que aconteceu a apreensão desse material e a prisão desses dois homens? Olha, começou pela manhã. Apareceu, eu não vou citar o nome aqui do estabelecimento, né, apareceu um casal, dono de um estabelecimento, dizendo que tinha sido assaltado por três elementos, três não, quatro elementos. E disse que tinha filmagem. Então nós dirigimos até o estabelecimento dentro, olhamos a filmagem, ele tinha a placa do veículo que ajudou na fuga deles, então nós levantamos a placa e pegamos o endereço e tudo e tentamos localizar. Esse veículo já não pertencia mais a essa pessoa, pertencia a outra pessoa que tinha emprestado ao carro, que não tem nada a ver com isso, que era um enteado dele, né, que ele era casado com a mãe dele, enteado, e pegamos ele, porque ele começou a entrar em contradição e começamos a fazer perguntas, perguntas com a tradição, depois ele abriu o jogo, que tenha participado junto com esse outro, que está aí, o Daniel. Então, até ele mostrou onde era a residência do Daniel, quando chegou lá, encontrou uma, verdadeiro encontrou uma CPU, a CPU que estava aí, que é do pessoal do estabelecimento que estão aí, e a surpresa é que encontramos também toda essa droga, só que nós não encontramos as armas, as armas que foram usadas, foram duas armas usadas que estão na filmagem, eu acho que acredito que o pessoal deve passar a filmagem aí da delegacia, depois vai avançar para vocês. Sargento, isso aconteceu no Végeu? Não, ao lado do Trapichão ali, na Cirqueira Campos. Ok, Sargento, obrigado pelas informações, está aí, a turma do BOPE, graças a esse trabalho aí, que foi atrás, né, recebeu as informações, levantou as informações, foi atrás e encontrou. Olha só, o cheiro aqui, isso aqui era tão forte desse crack, que você começa até a passar a mão, se você ficar muito perto disso aqui. Mas está aí, além disso, tem também aqui, e tudo indica que seja maconha, né, esse outro saco aqui, ó, com maconha, várias pedras de crack, maconha, dinheiro em moedas, a CPU, que é da vítima, essa vítima que teve seu estabelecimento roubado, e agora o Daniel Ferreira da Silva e o Marcos André Rocha do Nascimento vão ter que responder por esse crime, né. Tem imagens, a polícia conseguiu recuperar um dos bens desse casal que foi assaltado. E agora eles estão aqui na central de flagrantes. Siqueira Júnior.